Ai, ai, então o dom de operação de milagres, que é o dom de maravilhas, esse dom se manifesta assustadoramente, eu me lembro, isso que eu falei para você, eu me lembro que uma vez eu fui orar na casa de uma família, aí fizemos uma roda lá, aí tinha uma pessoa que estava com problema na garganta, na boca, aí eu peguei e falei, me traga uma garrafa de água, eu orei, eu orei e dei, e dei e falei, dá para ela beber um pouco, aí quando botou na boca, enroscou, não engoliu de jeito nenhum, porque estava endemoniada, ela não engoliu de jeito nenhum, água, porque estava endemoniada, entendeu? Então foi uma coisa interessante aquilo, eu achei maravilhoso, são maravilhas associadas ao dom da fé, e também ao dom de curas, são milagres que acontecem de forma instantânea, como no caso daquela pessoa que eu conto sempre para vocês, de um braço todo amassado, o dedo apodrecendo, eu estou devendo ele aqui para vocês, ele mora aqui tão perto, e eu já pedi tanto para trazê-lo aqui, para ele vir contar o testemunho, porque o braço dele foi amassado no cofre do Banco Itaú, e os dedos estavam apodrecendo, e o médico ia cortar o braço dele aqui, e eu passei o azeite no pulso dele, o braço soltou imediatamente, e aqui foram vistas assim, a olho nu, que nem sendo computadorizado, fazendo os nervos novos, osso novo, veias novas, tudo na frente, e o dedo podre estará na hora, o dedo podre estará na hora, é uma coisa muito linda, aquilo também eu conto para vocês, eu deitar com o dedo podre, e levantar no dia seguinte, com o dedo perfeito que nem o outro, dá licença né meu irmão, isso é o que? Eu deitei com o dedo podre, eu levantei com o dedo igualzinho, o outro perfeito, não é? Quando o papai ficou com aquele tempo todinho, não é que nem uma rã no chão, quando eu chamei Jesus, pronto, acabou o problema, no outro dia eu estava retinho, bonito, 37 dias sofrendo, porque tem que falar, tem que chamar Jesus, tem que citar a palavra dele, ele gosta dessas coisas, senão a gente fica perdendo, e sofrendo, e tomando Tandrilax, Dimetilaminofenil, Dimetilprazolona, e toma toda sorte de remédio, não adianta nada, vai tomar água, por quê? Não adianta, não resolve, tem que invocar o nome do Senhor, chamar ele, eu falei para uma das minhas filhas, essa semana eu falei assim, chama Jesus e conversa com ele, do jeito que você tem que conversar, papai vai te ensinar, assim, 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 senão não funciona, meu irmão, ele é varão de guerra, você tem que provocá-lo para ele entrar na guerra, senão ele fica sentado no trono de boa, agora se você falar, é assim, é assim, é assim, ele vai, vai rir, e entra em ação, um Deus que criou os céus e a terra, que deu ordem para a terra produzir frutas, árvores frutíferas, que deu ordem às águas para que se formem os peixes, baleias, meu Deus do céu, esse Deus perdeu o poder, a gente não usa, nós somos todos covardes, irmãos, covardes, é mais fácil na farmácia e falar, aplica uma injeção que eu não estou aguentando, mas é verdade, você sabe que uma vez, uma vez, óbvio que vergonha, uma vez, eu só cheguei em casa, até em casa, quando cheguei em casa, que sentei na cama, já não deitei mais, eu não mexi as minhas pernas, você lembra disso, amor? Aí já não mexi as minhas pernas, sabe quem me botou deitado? A Cris, a Cris que trabalha aqui na igreja, a Cris que pegou minhas pernas, botou eu deitado, e aí, me botou no travesseiro, porque eu já não mexi a mais, aí eu tive um relampejo rápido assim, na mente, e uma pessoa toda de branco, falaram assim, não tem nada, vou te dar uma injeção, 10 minutos você está andando, não deu outra, um amigo meu, um amigo meu, farmacêutico, porque também Deus quiser usar, alguém ele vai usar, eu vou aí na tua casa agora, e vou te aplicar uma injeção, 10 minutos você está andando, olha o que Deus tinha acabado de falar comigo, então também se Deus tiver que usar, meios da medicina, ele vai usar, e daí? E daí? Não foi ele que criou também tudo? Se ele quiser usar, ele vai usar, não é? E daqui a pouco, quando ele chegou, pá, ele estava todo de branco, todinho de branco, eu nunca vi ele de branco, estava todo de branco, vai ver que foi até um anjo que, que veio, não é? Porque, a Bíblia não fala, a Bíblia não fala, que às vezes, muitos de nós já recepcionamos, anjo dentro de casa, sem saber que era, às vezes eu fundi na tua casa, e você pensando que era eu, não era eu, era o Jesus, o Jesus, mim, do céu, era um anjo celeste, que estava com a minha face, com a minha fala, e não era eu, e eu estava na minha casa, e você pensando que era eu, eu, todavia, pensando que eu fui fazer uma visita, mas não fui, então, esse dom se manifesta, assustadoramente, sendo visível, a glória de Deus, quando isso acontece, Morli, você lembra, aquele dia daquele carro, que eu sempre conto o testemunho, ali, ali em cima, lembra? Impossível passar um caminhão, nenhum carro pequeno passava, uma bicicleta dava, passou um caminhão, passou dentro do meu carro, só ficou o cheiro do óleo cru queimado, tá? E como é que passou dentro do meu carro, e eu estou vivo até hoje, e minha família toda está viva, hã? E eu só falei aquele nome, por isso que eu estava lembrando, e estava chorando, Jesus, só falei esse nome, Jesus, então a operação de maravilhas, a operação de milagres, é algo assustador, algo assustador, lembra quando eu também falo para vocês sobre, sobre o avião que quebrou as duas turbinas, e eu tinha avisado minha mulher, Deus está falando comigo aqui, o que foi? Ai, veja lá o que você vai falar, falei, Deus falou comigo que nós vamos ter problema na viagem, amor, por favor, você vai me falar uma coisa dessa? E daqui a pouco, pá, pegou fogo na turbina do lado direito, quando está chegando em Roma, pá, pegou fogo na turbina do lado esquerdo, o avião virou um, um aeroplano no ar, para e pensa, e descer, no sistema de emergência, e aquele homem foi um herói, e eu dei um grito, eu sempre falo para vocês, porque eu dei um grito mais forte do que todos os passageiros que estavam dentro daquele Boeing, aquele povo levantou e começou, gritar com histeria, eu levantei com aquela rois que não era eu, só podia ser um, um arcanjo de guerra, cale a boca, sentem-se, Deus falou que nós teríamos problemas na viagem, não falou que nós iríamos morrer, e aquele trem desceu de um jeito que a cabeça, quando aquele, aquele avião bateu no chão, você lembra amor? A cabeça assim, parece que entrou no pescoço, e Deus se manifestou milagrosamente, maravilhosamente, eu falei para todo mundo, nós vamos orar agora, vamos orar, porque nós vamos descer, se eu não tivesse fé, porque isso para mim já é dom de fé, não é? E se eu não tivesse esse dom também, de milagres, de maravilhas, provavelmente teria acontecido o pior, eu já viajei do Japão aqui no Brasil, do Japão aqui, passando por Los Angeles naquela época, cruzando o Pacífico, que hoje nem passa mais pelo Pacífico, passa lá por cima, pela geleira, por quê? Porque é perigoso demais, já passei por aí, Deus falando comigo o tempo todo, e eu cantando, mostra-lhe, mostra-lhe Senhor, mostra-lhe Senhor, a tua salvação, porque Deus disse para mim, eu vou usar você, para salvar esse voo, imagina, Deus fala isso, com a pessoa, se você não tiver fé, o que vai acontecer? na hora que Deus quer te usar, você vai ser covarde, num momento desse, e eu fiquei acordado, até Los Angeles, depois de Los Angeles, até aqui em São Paulo, então, o dom de operação, de milagres, é algo extraordinário, e Deus vai usar, a vida de quem quiser, alguém que é daqui, diga amém, aí, gostei de ver, que pelo menos, uns 30% pediu, e levantou a mão, ô glória,